Anteriormente em DOOM ETERNO... Os demônios que permaneceram em Urda que corromperam o reino, outra hora sagrada e ameaçam utilizada a dimensão superior como um novo caminho para suas conquistas. Se não forem baneidos, toda existência estará em perigo. Para impedi-los, o Slayer deve embarcar em uma jornada para encontrar a Seraphim, uma figura misteriosa do seu passado, cujo paradeiro seguia desconhecido até agora. Apenas ele pode guiar o Slayer até o único ser capaz de citar Urda que os demônios outra vez. Caralho, estamos na nave dos Vingadores, mano. Eu sabia que estava aqui. Senhor, o clima interferiu no sinal, mas vai dar para teletransportá-lo para o andar principal. Doutor Hayden, pronto para lançar pacote, senhor. Quando você quiser. Paitão, caralho. Não há como recuperar o controle de Urdaque sem a ajuda do Seraphim. Você rompeu o selo quando despertou o ídolo do pecado no mundo deles. O equilíbrio entre suas duas dimensões foi quebrado e agora os demônios controlam Urdaque. Portal pronto em 3, 2... Além dos vasos fortes, farurgando a grata de origem de frente, Lamamém. A morte de Gunmaker Foi um passo necessário Para salvar a terra dos demônios Mas Teve seu custo Aparentemente eu estou com Todas as armas As zonas que eu equipei está aqui O bagulho do traje está aqui Mas que bizarro Fazer um save novo Sendo que você não está fazendo um save novo Enfim Tem segredos aí Acesso azul Acesso azul Caramba, ele teleportou. Primeira morte da DLC. 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 Como é que eu gastei o meu super velho? Mara que seja velho, não é como se enjoasse o jogador mesmo O cara tancou a BFG Por que você não vai morrer? Estão só começando Tudo isso foi para abrir uma porta Tudo isso que fizemos foi para abrir uma porta E não é nem mesmo Aqui eu vou conseguir pegar o codex, eu acho Livro do Seraphim, acho que eu deveria ler agora, né? A tradução do Eri ou Arrinha As Lamentações do Seraphim O Seraphim escreveu que quando o vazio apareceu pela primeira vez O pai atravessou sozinho Novas realidades brotaram por onde ele passou E quando parou para descansar Urdak surgiu dele O pai continuou experimentando até criar Gekad Uma dimensão superior a Urdak O pai apresentou os habitantes de Gekad Gekad com uma ambição ardente As primeiras restrições Para que a decisão não pudesse frear seus esforços No mesmo momento em que criou Gekad O pai forjou Davote Para guiar seu plano existencial Davote foi um dos primordiais Um dos primeiros deuses do pai Que possuía tanto poder Que cada dimensão podia conter apenas um Sozinhas as mentes de Gekad Alcançaram grandes maravilhas Na sua busca para criar um paraíso Eles conseguiram poderes inimagináveis Para criar a sociedade perfeita Davote se orgulhava da aspiração da grandeza de seu povo Mas julgava sua mortalidade uma maldição Um fim ao qual ele jamais seria submetido Após certo tempo O amor deles pela vida E sua curiosidade incontrolável Os levou a buscar a própria imortalidade Já que até Davote temia o fim do seu povo Enquanto ele permaneceria sozinho Davote colocou todo Gekad Na busca por esse conhecimento Definitivo a qualquer custo Ao planejar sua próxima dimensão O pai percebeu que Davote Jamais cessaria sua busca Pela vida eterna de seu povo A qualquer preço Já que ele havia sido criado pelo pai Para se importar profundamente Com Gekad e seus filhos Prevendo que o governo de Davote Acabaria por ameaçar toda a criação E que Davote Acabaria por desafiar o próprio pai O criador de todas as coisas Selou o Gekad Na míriade das dimensões E volta por seus braços Davote fez com que Toda Gekad Se dobrasse seus desejos Consumido de fúria Por seu abandono Até que fora dos muros reluzentes De Imora As terras saqueadas apodreceram Os cristalinos lagos do prazer Foram arruinados Até se tornarem espantados de sangue O palácio dos zonamentos Cresceu sob o jardim de Ardenita O pai observou o Gekad De sucumbir a escuridão E soube que aquilo Jamais poderia se repetir Determinado a evitar Um resultado parecido Com a palha de dimensão da terra O pai abençoou seu novo experimento Com dores e infurtores mortais Para que suas novas criações Valorizassem a vida A empatia e a paz Rapaz Rapaz Eu li Eu li E se você perguntar se eu entendi Não entendi nada No começo eu não entendi nada No final parece que estava no começo O que eu vou ter para cá? Abre o bocão Abre o bocão Essa estratégia é meio perigosa Confesso A estratégia de dar shot e socão Perigosa Embora o jogo fale para fazer isso Mas é perigoso Abre o bocão Ele está vivo ainda Eita Pai Eita 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 Você não é tão bom assim Zaggidão Não, porque eu tô com a BFG? Acabamos usando a shotgun. Agora já foi, né? Nossa Liga é o maior vigarista, eles vão vir aqui, ó. Vão ficar juntinho. As... O cara tá fazendo pra isso, ué. Hum... Mas a gente já peguei todos os segredos. Na verdade não, eu sei quais são todos os segredos. Não peguei ainda. Peguei o pods. Aqui em baixo não tem nada, só um... Ah, tem um furio aqui, eu peguei. Para aí, aranha, na moral. Chatão, hein. Pronto. Resolvido. Que? Esse é o cara que zerou o jogo, né vendo? Eu, eu, eu... G trolls... Vai? Outro fraco, torreta Ah, jogou, jogou, jogou Pelo amor, né velho É só atirar nela velho Pra quem não tem modificador de sniper lá Tá, matei, pronto, resolvi O ponto fraco é qualquer um, é só atirar Atira e não morra, é o ponto fraco dela Tem um segredo aqui? Ah, tá meio longe Ah, ponto fraco, duas granadas no peito É isso O que é isso? Ah esse aqui explodiu, todo mundo explodiu Ah agora sim Rapaz, o jogo tava brincando quando falou que ia vir inimigos desses não Tô lá por aí Na moral a torreira Agora é 2 Demônio novo apareceu por enquanto essa torreta aí Só Não aconteceu no demônio, mas não tinha antes Mas com certeza vai ter coisa nova Caralho, meu amigo Deixa um pós de damage aqui Ah, mas é monstro novo, né caralho Se a torreta tá lutando por os demônios, é demônio É a torreta demoníaca Como é que eu cheguei naquela vida extra ali Vida extra na parte alta Tem uma parede do outro lado, eu acho que é pelo outro lado Hum, mas aqui tá fechado Ah, falta o dash Mas eu achei Ué Só pode agarrar do lado que tá verdinha Ai, não tô mano Regra universal dos games, né velho Só pode agarrar onde brilha A chave nos dará acesso à mão direita do pai Deve de se sentir honrado por essa missão Ah, cala a boca, Samuel Na moral Bom, se tiveram a honra de ficar perante a presença do Seraphim A gente matar anjos agora? Acabou os demônios pra gente matar? A gente matar anjos Aí sim Eu vejo todo o Brasil que vem recebendo Ah, acho que sim Acho que sim Acabei de limpar esse lugar, mano Tá infestado isso aqui, velho Não tá com a parada isso aqui Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Quem é o demônio fortalecido? Ah, aquele cara ali Ah, os demônios são demônios Só que o inferno não existe só na terra O inferno vai pra qualquer planeta Tá pegando fogo, bicho Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Minha roupa é de me deixa muito mais poderoso Aquele quad de damage era pra essa parte que você saia, velho. Antes... Ah, não. Outro, velho. É uma moralzinha mesmo. Outro, velho. Outro, velho. Outro, velho. Outro, velho. Outro, velho. Eita porra. Ah, não. Estou preso, então. Estou preso, meu Deus. O cara pulou congelado, é isso mesmo? Ah, não. O cara pulou congelado. O cara pulou. 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 Não é só o ponto fraco direto? Não vai ser o ponto fraco direto. Ah, nem fudendo, o bagulho voltou Nossa Ah, beleza É a câmera do meu... O que eu fiz? Calma, o que eu fiz? Ah, é calculado então Isso que eu fiz foi calculado Cadê meu... Não ta funcionando meu lock do missile Veio Ihhhh Ihhhh Tem a modificação certa Sei la Obliterado Ah Vou ter que matar o cara do machado de novo Ah não, é que não Ele tava lá em baixo E aí 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 Tambor o fio Ok, agora tem que cair aqui em baixo E aí E aí E aí Realmente é uma recompensa muito melhor mesmo É que eu subo de volta aqui, moço Aqui E aí É... não tem a barra do B2s E aí Opa, tá tarde Bom Ok, estou só entendendo o que está acontecendo aqui, mas pera aí, que coisa queimou Vamos de lore profundo né velho A primeiríssima criação moldada a partir do vazio de Urda que os serafins estão conectados ao desejo do pai As criaturas angelicais ajudaram a construir as ombros do pai Não é o que mais ler do pai, do pai, do pai, do pai, do pai Ajudaram na sua pesquisa e voaram pela sua criação para cumprir suas ordens Depois da batalha de Izoncast o pó e tirou-lhe as asas Com o penitência os serafins construíram um luminário para o pai na parte mais antiga de Urda Que se orgulharam para construir suas maravilhas Incluindo máquinas que poderiam conter as energias terríveis da própria essência da vida Para impedir que os serafins buscassem poder O pai ordenou que eles servissem qualquer um que alcançasse os luminários Suas leis e códigos serviriam a todos que chegassem igualmente e não favoreceriam ninguém Ah não tem mais Já foi essa ai Mas para o negócio chegar ai agora Vambora família Que negócio é me jogar a certeza para baixo Se eu atira nele O próximo nível Eu acho que eu atira nele Calma ai Calma ai Segura todo mundo a emoção Calma Os caras demônios é um super choque Os caras demônios é um super choque Eu achei que começaram a pagar Salma ai Eu acho que no começo do duo normal a gente recebeu aranha Com março Vamos não compensar agora pra oblar E os caras demônios são instjas Caramba tem aranha pra geb ora Ai meu deus A estratégia é mais fácil é congelar Ai sim Só acho que é no peito Nossa um ar que veio e dois caras dando escudo para ele Ai... Esse que é um combate pensado Ai eu morri com fogo no chão Como que eu morri com fogo no chão? Eu congelei Tem um segredo O que? É tão segredo que nem está marcado no Mavis O que? 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 Nosso que? Acho que Nossa esta Texas Tá uma posta Vamos a arrancar esse ventilador E levar de forma Caralho Laura esse fogo é muito foda nessa parada aqui eu morri estou sem munição o canhão não é seguro o ventilador tem um vp o canhão eu já espero agora tem um ventilador ali precisa de um ventilador desse no verão vou parar lá na noruega é algo que diz que algo de errado não está certo acho que é isso aqui 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 tem um segredo mas acho que está de boa aqui 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 e aqui mas só que tem uma segunda parte debaixo ali e aí Vou arrancar essa ai torreta Velho joguinho em, foi seu perito nisso Combustível insuficiente, você precisa de mais gás vespeno Finalmente o dos lance sniper Já era Tá, como é que eu pego esse paranauê aqui em baixo É, agora eu não pego porque estou preso aqui O segredo é nunca largar o dia dessa arma É isso É isso Tudo Nossa, solado Porque não veio o fuzil, veio a balista Solado Não, o jogo só porque eu não quis usar Forçaram a usar É isso Tá! Vamos lá. 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 Tem um segredo. Vamos lá. 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 Amei comédia Quem é o demônio fortalecido? Já pega fogo, o cara é foda Pag damage Tem mais risco de me preocupar Morrei pro cara de doze, ele me zoou ainda Será que é o VG? A ficha é igual a unzinha Amei 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 Minha spod damage não foi tão bem utilizada não Minha spada o cara do esposo o cara do esposo hoje não ah o cara steelf ele até vai dar um muretinha caralho caralho meu amigo dica profissional para de derrotar o tirano atire dele até que morra ainda bem que temos um profissional nos ajudando aqui Se for essa dica que entra na tela aqui, eu tinha matado ele Ninguém fala nada Macetada Tá fora, tá fora Calma que é a primeira missão Eu não sei qual o tamanho do seu DLC É a primeira missão Eu não sei Eu não sei Eu não sei Cadê os cacodemonios Agora eu venho O cara tem como isso está ficando demorando É fora O que é isso? 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 Em vez de olhar o autor Tira o Motion Blur se tiver Aquele bom movimento, tira isso ai, vai ver ajuda Mano, tem portão do Slayer nessa DLC Tô com medo do portão do Slayer nessa DLC, não vou brincar Worked on the Slayer, ok A chave tá aqui Nem fudendo, mano Caralho, não faz comigo não, mano Tem uma coisa quebrava em algum lugar aqui Tira um lugar apertado desse, faz o que? Não vejo nenhum lugar quebrar Mas tem alguma parada pra você dar uma volta aqui Tem que ter Tem uma entrada pra esquerda mesmo Mas esteja por... aqui? Tem uma entrada aqui Não, eu também Caralho 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 Carretoriais eu estava olhando porque eu já tinha jogado a campanha, agora temos que descobrir Será que só mais para frente? Não faz muito sentido ser mais para frente só Não tem nenhum caminho para levar para cá, como é que tem esse túnel aqui, não sei Vamos indo que a coisa a gente volta aqui depois Só para ver se realmente não é para aquele túnel que está ali na frente Não, o espaço está valendo para mim, eu vou tomar rapaz Eu errei a parada, ai meu deus Não, as vezes brancam até a época Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arrakis Primeiro combate que não tem um Tirana Então, tem uma parte que está por baixo d'água O que é isso ai? Não sei o que é isso, mas eu tomo dano então Que merda de tubo é esse? Não entendi nada Acho que é por aqui Pelo menos é por aqui, dá para ir por aqui Agora o outro negócio Sei lá Também tem um trágio radioativo para pegar aqui Mas a pessoa não põe para ir para cá É que está estranho isso aqui Não sei velho Não sei velho Tem um rapado para a igreja aqui De fato tinha uma coisa aberta aqui Não tem uma pausa aqui agora não Se tem não é possível Não tem uma parada errada ai meu irmão Não tem uma parada errada ai meu irmão Não tem uma parada errada Não tem uma parada errada Não tem uma parada errada E aí Calma lá, calma lá, calma lá Jogando Subnautica agora Subnautica 3 Paz nunca foi uma opção Vamos lá. Eu já me distanciei muito da... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás. Vamos lá. 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 Ele bloquou o caminho aqui, velho. Espera que eu vou ver. Cara, jogou escuro, não é meu corrente, maldito Ah, não Não, não Tá bom Ai, velho, esse DLC tá incrível Meu amigo, taca a mãe pra ver se fica Acho que a campanha inteira tem história do tutorial, mas agora a gente tá jogando uma Não tem munição, seu povo Não tem munição Não tem munição Não tem munição Acabou a munição Caracas Você podia marcar onde que eu pego a chave do Slayer, né, o Samuel Não tem munição Bom, os tempos da nave em órbita que eu teleportava a persona direta após o objetivo após o subir Aí não existe mais, aparentemente Sim, acabei de surgir um combate foda para pegar em outro combate foda Não tem munição Morri O caso Não tem munição Com o embate O que foi a pena Morri O que foi a pena É O que foi a pena O que foi o cara O que foi a pena O que foi o cara Aqui é o meu traje, traje de mergulho, traje de mergulho pergunte que o Slayer respira debaixo d'água, mas o oxigênio se volta com o tempo, cara então eu não tenho oxigênio nenhum né, porque eu entrava na água e já tomava dano Porra, Slayer mata demônio mas não é um nadador profissional pra gente mentir Fase aquática, DOOM Acabou Parece que agora eles vão botar o meu pior medo no jogo, muito obrigado viu Bethesda Eu realmente não sou muito fã desse tipo de coisa, mas vamo lá né mano Cacete viu Subi na ótica 3 mano, quase nunca foi uma opção não to falando Pera, tem uma coisa aqui? Não, então só vai Ó mano, tubarão velho, deixa eu dar um sopro pro tubarão, que agonia velho Sai, filho da puta, sai, sai O serafim era o fiel assistente do pai, você e todos os seres humanos desse planeta devem sua realidade a ele Ainda bem que o pesadelo durou pouco, não é mesmo? Ok 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 Fui 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 Agora eu sou o delicioso cara, taque a mãe para ver se fica Redition Ah eu vou subindo esse bicho Desgraça Caraca bicho E lá vamos nós Agora eu tenho que descer até a próxima parte Quero ver aparecer um reaper na cara do Doom para ver o que acontece com ele Ah rapaz, entrou agora Acho que eu te soarei com mais Segredo encontrado? Não tem nada ali, como é que é o segredo encontrado? Segredo encontrado, nada, parabéns Entendido Vou chegar ali na parede Mais para trás Mas eu subo aqui primeiro Aí Não sei o que seria do que encontrei ali Acho que... Não sei, não sei Realmente não sei Não está marcando nada do mapa Ah beleza, eu nem subi gente, calma Caralho, eu nem subi no bagulho Esta não Esta sacada Ela está Insepulto Esta assim Pulto A câmara do Serafine está muito próxima Será que foi isso que foi descer o... Não, foi o que liberou essa bagaça aqui Eu acho que era pra ter alguma coisa aqui, cara Uma melhoria de armadura, sei lá, algum outro tipo Só que como eu já estou melhorando tudo, aí acho que já era Vale, 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 vale Vale, vale, vale Não sei o que deu, mas alguma coisa aconteceu Vamos ver aqui atrás Compreensível Muita vida perto, muito portal em volta pra nenhum combate Massa, eu vi uma munição de BFG O cara me prendeu aqui, tem dois caras de machado Dois caras de machado Nossa, mano Nossa, mano Na moral, velho O cara desaparece muito O cara desaparece muito O cara desaparece muito Nossa, mano Peguei um Opa, o outro morreu de susto Nossa, mano Nossa, mano Que amor Ai ai E aí Ai caralho Ai caralho Sai Ainda bem que salvou depois dos dois caras de machado Então Junior, pensa em falar positivo Você pelo menos vai voltar a trabalhar Eu voltar a trabalhar Eu tô desempregado basicamente Eu tô de férias Devido a bagunças empresariais Que só a empresa maravilhosa que eu trabalho Pra sair com isso E aí 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 A BFG vai nascer o Brasil inteiro e toma! ... ... ... ... ... ... ... Rapaz, 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 so much speed, such wow. Caralho, meu amigo. Acabou? Chega, tá bom já, né? Não acabou nada, toma mais aí. Gente, que isso é DLC, é só parte 1, calma. Caralho, não acaba. Caralho, vamos para casa. Ah não! Não, 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 não! Mano 2! 2! Nem subendo, cara! Cê tá maluco, cara! Também um bonk Pelo menos na área que você trabalha e gosta Cara, gostar é uma palavra muito forte A gente trabalha porque sem salário a gente sobrevive Basicamente Não, você pode jogar ela Você nem precisa de comprar o jogo A campanha principal Tipo 3 campanhas divididas separadamente Essa foi rápida Assolado Dá pra saber tudo né Aí meio que já desencanei Só Me chamar é outro trabalho Não tem nem aí Tem que saber 47 linguagens Falar 57 idiomas E é isso aí amigo Boa sorte 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 Bastante Boa sorte Vou pensar que isso aqui nem é oportuno de ler ainda. . . . . . Tô preso, tô todo bom do Brasil aqui. Ah, o cara... Nave for the enemy... Almost an escopeta... Eu não estou escorrendo ainda não. O que é isso? Tô na fura do Dungaif já mano, senta a moral mano, não aguento mais esse lugar velho O que é isso? 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 desliga tá bom amigo tá bom oh brother vamos ver na deslizando ai velho 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 é agora que começou essa porra desgraça lá 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 o tirano o nosso que combi em tirano e nossa senhora o tirano é muito suficiente para ele vamos lá se está todo mundo vendo a frente dele é muito difícil não 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 é é eu Rona de suporte, para ação de onde possui espaço único, ué Soco desesperado, quase o dobro de dano quando o salvo tiver 75 ou menos Quando o demônio faz a vida extra ser usada, ele pode ser executado em um curto período de tempo para ganhar uma vida extra de volta Seguindo o ponto fraco gerar uma explosão concluir, eu gostei desse aqui Porque esse aqui é direto, você joga fazendo isso Aham, tá jogo já, né, já sabemos onde jogar aqui Então não era essa aqui que eu estava usando né Eu estava usando essa Essa daqui Essa daqui E esse daqui, aí aqui que parece Agora sim Mas eu estava errada Ah então, esse é um modo difícil Aí falta fazer um encontro secreto que está mais para frente ali na água, que agora a gente pode nadar né Esse daqui, isso aí Esse daqui, isso aí Olha lá, caralho, aí ó Vamos lá O nosso secret encounter nesse cantinho aqui, eu sem munição Vamos lá Tem tudo para dar muito bom Primeiramos a espionagem industrial Ah, ai faltou pegar um codex que eu não faço ideia de onde que tá mano Tem um codex aonde Acho que não apareceu ainda esse codex Senão estaria aqui né Ah não, pera Se eu estivesse aqui estaria aqui, afinal de contas Na parte mudada, o codex lá Ah não pô Acho que você estava vendo o ícone do desbloqueável só Cadê ela? O dedo submersa Não, mas vida essa não é, é o codex aqui ó Tem um codex, não sei se minha câmera tá em cima, deixa eu ver É, é um codex, minha câmera tá em cima A gente tá procurando um codex, vida essa que não conta como selecionável Acho que realmente não apareceu ainda Opa Tem bola de carga aqui ó É aqui Não sei se eu não estou nesse modo de dificuldade Mas tem que se jogar desse jeito aí Que é muito sinistro por sinal né Game over geral Ai ai, vamos lá, ainda bem que seca curtinho. Caçador é muito nome de anão né, sua esfera vital foi levada do campo de batalha Luminário para que os serafins se reconstituíssem, quando a Khan Maker retornou para liderar o grupo de Makers seus inimigos fugiram assustados, apenas as mentes mais poderosas divinas e indomáveis podem sobreviver às pressões de ter sua essência fundida como uma esfera vital, e pouquíssimos entre eles conseguem suportar a agonia da ressurreição corporal. E agora a gente pode ir embora. Ah, essa pena pra... Ai meus olhos... Agora partiu. Foi ele quem concedeu o seu poder. Foi... Intervenção Divina. Vou transferir minha consciência para esse dispositivo como o Weka fez. Estou aqui para ajudá-lo. Como sempre. Sempre né Samuel? Você me traiu no 2016? Agora terão medo de você. Somos aliados já há algum tempo. Eu sabia quem você era neste instante que besou no nosso mundo, e também o que se tornaria para nós. Eu levei a máquina de divinidade e lhe concedi seu poder. Onde estaria tudo isso hoje, não fosse minha precaução ao criar você. Seus donos devem eles a nós agora. Retribua o pai por tudo o que deu a nós dois e o leve de volta ao trono. Então... Ele salvará todos nós. Não. Não ouviu o final ali, mas não. Meu voto hoje é não, amigão.